Música Bem-vindos ao segundo webinar no dia, aqui na AgriShow Experience, dentro da trilha Tecnologia e Inovação, o presente e o futuro da agricultura digital. Com o patrocínio das empresas Solimfitec e Vivo. Aproveitamos para assistir o vídeo da empresa Vivo. Sabia que eu acho que o papai virou um super-herói? Por quê? Você ouviu ele falar que agora no trabalho dele, ele guarda tudo em uma nuvem? Em uma nuvem? Ele faz uma máquina e fala com a outra. Isso é muito poderoso. Ele disse que protegeu todos os dados do trabalho. E você sabia que o papai viaja para vários lugares do mundo ao mesmo tempo? Ei! Pai, chegou rápido! Vem voando. Vivo Empresas. Digitalizar para aproximar. E quem vai moderar esse webinar é o senhor Marcos Fava Neves, professor da FEA USP e criador da plataforma doutoragro.com. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com você. O prazer é todo nosso, viu? Antes de você começar, eu quero só dar um recadinho para todo mundo que está nos assistindo. Que aqui do lado direito tem um chat. Acho que vocês já devem ter visto por aí. E eu quero dizer para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas. Porque no final tentaremos responder a todas. Tá certo? Marcos, agora é com você. Legal. Deixa eu agradecer a presa de todos que estão aí nos assistindo. Nesse agri-show diferente, né? Um agri-show da nova vida. Voltaremos a ter a velha vida, mas a nova vida vai continuar. Vamos encontrar um equilíbrio. Então, essas novidades permanecem na minha humilde leitura. E para esse debate, que, na verdade, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque convidaram a constelação de debatedores. E eu acho que eu estou responsável por fazer a ata, talvez, aqui da reunião. Mas eu não vejo a hora de ouvi-los e aprender o que eles têm para contar para vocês, provavelmente na área mais importante dos dias de hoje. Então, eu queria fazer uma rápida apresentação das pessoas que estarão aqui, para que vocês possam conhecer os currículos deles e verem a trajetória. E depois, na primeira interação desses palestrantes, desses debatedores, eles vão também contar um pouquinho da sua trajetória, como chegaram até aqui, o que já criaram, e aí comentar um pouco de como que eles estão vendo as grandes mudanças do agronegócio, principalmente na questão da tecnologia e da inovação. Então, aqui conosco, teremos o Márcio Albuquerque, ele é engenheiro e mestre pela Federal do Rio Grande do Sul, sócio fundador, diretor da Falker, trabalha há mais de 15 anos com desenvolvimento e aplicações de tecnologias na agricultura. Além disso, uma função coletiva bastante importante, o presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, do Ministério da Agricultura, sócio fundador e vice-presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, membro da Câmara Agro.4.0 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, vejam vocês que o Márcio está com conhecimento e agora com relacionamento coletivo, participando dos principais fóruns de debate e discussão desse tema do digital, desse tema da inovação. Depois nós temos o Diego da Silva Guiar, o Diego, gerente sênior de Big Data e Internet of Things da Vivo, executivo especializado em marketing, steja e vendas, com mais de 10 anos de experiência no setor de telecomunicações. O Diego vai poder responder muitas respostas dessa questão aí do digital. E atualmente é Head de Produtos e Marketing Big Data na empresa, sendo responsável pela estratégia, desenvolvimento e implementação de todo o ecossistema Internet of Things, Big Data, inovação da Vivo. E para completar esse timaço, esse verdadeiro Real Madrid aqui que nós temos hoje conosco, tem o Anselmo Del Toro Arce, Anselmo engenheiro em controle automático há 29 anos, passagens por empresas de mineração, indústria de cimento, no setor sul-calculeiro de Cuba, Alemanha e do Brasil. E com muito orgulho, um dos cofundadores da Solimftec, em 2007, atualmente diretor de Relações Institucionais e membro da companhia. E sobre a Solimftec especificamente, eu tive a chance de participar de um debate na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Vocês sabem que Purdue é top five na área de engenharia agronômica, onde o caso da Solimftec foi apresentado no final de setembro do ano passado, a estratégia de entrada da Solimftec no mercado americano. Eu tenho muito orgulho, então, de receber essas três pessoas aqui, de contar para vocês como eu fico contente de ver que hoje, inteligência artificial, software, altíssimo valor agregado nos Estados Unidos, feito por empresa brasileira. Então, quando as pessoas falam que o agro, ah, é commodity, não é produto de valor agregado, precisa ter mais conhecimento hoje para ver todo o universo que envolve o agronegócio, também com as empresas prestadoras de serviços. Então, eu agora fecho aqui o currículo dessa nossa constelação e começo dando um giro inicial, estimulando vocês a fazerem as perguntas, tá? O mais rico desse debate, sem dúvida nenhuma, são as perguntas que vocês enviarão para os nossos três palestrantes. Eu vou começar com o Márcio, para que ele conte um pouco mais da trajetória dele e fale para a gente em que estágio, Márcio, está hoje na sua leitura a transformação digital no agro-brasileiro e quais as perspectivas que você está vendo. Então, gostaria que você, com essa inserção institucional bastante grande, ministério, associações coletivas e com a sua trajetória, pudesse nos contar um pouquinho em que estágio que você vê hoje essa questão toda da transformação digital no agro-brasileiro e as perspectivas. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, colegas de bancada. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, agradecer ao convite por estar podendo participar dessa agri-show diferente. Mas, além de agradecer e estar feliz por estar participando dessa forma, torcendo muito para que em 2021 a gente possa estar juntos de novo em Ribeirão Preto, participando de uma agri-show de forma tradicional. Falar um pouco da digitalização na agricultura é importante a gente entender o contexto que nos trouxe até esse momento. A digitalização agro, ela já vinha acontecendo antes de pandemia. nesse momento que a gente fala digitalização de atividades e de setores, a gente tem a produção da agricultura acontecendo de uma forma mais forte, ou mais perceptível para alguns, mas esse é um processo que já está inserido em um contexto histórico há bastante tempo. E quando a gente fala da digitalização da agricultura como um todo, eu acho importante a gente fazer uma rápida separação e entendimento que a gente tem desafios bastante diferentes em quando a gente fala da digitalização dentro da fazenda e quando a gente tem a digitalização de todos os processos agrícolas que são fora da fazenda. Então nós temos situações diferentes e eu vou salientar um pouco a digitalização que nós temos dentro da propriedade, que ela é algo que está mais próximo do dia a dia do produtor e que nós podemos verificar o que está acontecendo. A digitalização, esse momento em que a gente fala de uma diferença, de uma forma de se trabalhar com dados, ela é importante a gente contextualizar que a agricultura passa por uma mudança histórica alinhada com outros setores. Por exemplo, nós temos agora na pandemia muito mais clara a digitalização, o nosso próprio evento, nós estamos aqui participando da digitalização dos eventos, ao invés de estarmos todos dentro de um auditório, estamos na frente de computadores e fazendo o evento de uma forma totalmente diferente. Nós tivemos algumas décadas uma digitalização dos bancos, nós temos uma digitalização da indústria, do comércio e muitas questões dadas com a pandemia. É importante a gente ter claro que em alguns setores a digitalização, ela muda fundamentalmente e radicalmente o coração da atividade. Por exemplo, os eventos, isso que nós estamos vivendo agora, continua sendo um evento, uma troca de informações, mas a forma de se fazer o evento se alterou de forma drástica. Os bancos, a ida em agência é algo que praticamente não existe mais. Outras atividades, a digitalização, ela vem para complementar e melhorar a atividade base. Então, a digitalização da indústria, ela não muda a produção física. Da mesma forma, a digitalização no agro não vai mudar o conceito-chave da planta no solo, da produção do alimento e de matérias-primas. A digitalização, ela vem para auxiliar esse processo e auxiliar a gestão desses processos. Só que como é que a humanidade gerencia a agricultura? E como é que a gente gere a agricultura? Isso mudou muito ao longo das últimas décadas. E se a gente olhar um pouco, a gente pode dizer que a gente está entrando numa terceira grande fase da agricultura, quando a gente realmente olha de uma forma mais ampla, a gente pode dizer que a humanidade, desde que começou a plantar até aí, em torno de um século e meio, dois séculos atrás, a humanidade plantava baseado na experiência. Fazia como a geração anterior fazia e se aperfeiçoava com base em observação. Nós temos, a partir do século XIX, mas mais forte no século XX, o surgimento da agronomia e da ciência sendo colocado na agricultura de uma forma bastante importante. Então nós passamos a viver a agricultura da ciência, em que a química, a mecanização e toda a agronomia fizeram a humanidade parar de passar fome de forma recorrente, para a gente ter toda a Revolução Verde e uma agricultura muito mais profissional. E a gente chega agora, no século XXI, numa agricultura em que a informação, os dados, passam a ser um insumo muito importante, talvez tão importante quanto insumos físicos, como a semente, o adubo, é a gente gerenciar esses dados, essa informação, para aumentar a produção. Então, dessa forma, nós estamos num contexto em que, quando a gente fala em trabalhar com dados, sistemas digitais, computadores, são muito mais eficientes para trabalhar com esse tipo de dado do que a nossa capacidade humana e a nossa memória permitem. Trabalhar com dados significa eu poder comparar de forma precisa uma lavoura com a outra, uma parte de uma lavoura com a outra, poder comparar uma mesma área de um ano para outro e não só na percepção, não só na minha experiência. E dentro disso, o Brasil já está vivendo uma primeira etapa que tem ajudado os produtores a se profissionalizar, a se trabalhar com dados, é toda a disseminação da agricultura de precisão. A agricultura de precisão não é o tema principal do nosso debate hoje, mas quando eu não vejo como a gente falar em digitalização da agricultura, em agricultura digital, principalmente dentro da fazenda, sem a gente trazer a agricultura de precisão para dentro dessa conversa. A agricultura de precisão, da qual eu tenho a honra de hoje representar aqui a nossa Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, é a gente trabalhar com as variações que existem numa lavoura, ou seja, a variabilidade dentro de um talhão e a variabilidade ao longo do tempo. Para o produtor, para quem convive com lavouras, é muito evidente que nenhuma lavoura é uniforme, nenhuma lavoura produz de forma igual em toda ela. Tem partes mais produtivas, tem partes menos produtivas, tem partes que precisam uma adubação maior ou uma adubação menor. A agricultura de precisão, ela se disseminou no Brasil e essa é uma primeira ferramenta que já é realidade no nosso campo, permitindo a gente trabalhar com mais insumos ou menos insumos conforme a necessidade de cada área de uma lavoura. Então, a agricultura de precisão, além de fazer isso, de a gente permitir uma gestão profissional, uma gestão adequada de insumos, ela também está ensinando os produtores a trabalharem com dados, a gente ter uma gestão baseada em dados e esse eu acho que é um primeiro passo a gente ter uma mudança cultural. Então, a gente ter essa percepção de que tem que se trabalhar com números, tem que se trabalhar com dados, é o primeiro passo para a gente seguir os produtores trabalhando com dados e informações, além do que eles já estão trabalhando. Então, hoje a gente trabalhar além da aplicação em taxa variável de insumos, a gente tem já a telemetria das máquinas se disseminando no campo, a gente tem aplicativos, a gente tem sistemas de gestão que já estão no dia a dia do nosso produtor ajudando nessa tomada de decisão. Então, as entidades, a representação do setor, ela é importante para que as decisões que são tomadas nas diferentes esferas levem em consideração o que está acontecendo no campo e o que a gente vê acontecer. Para frente, a gente vê uma disseminação cada vez maior dessas tecnologias, mas com um contexto muito importante, e aí eu faço a minha última consideração para passar a palavra de volta para o Marco e a gente seguir com o debate, é que quando a gente fala em digitalização de setores, na agricultura a gente tem um contexto que me parece muito particular, que é quem é o decisor e quem é o afetado pela digitalização. Quando eu citei outros setores, por exemplo, o setor do banco, quem definiu que seria a digitalização foram os diretores do banco e quem foi afetado foi quem estava lá na linha de frente e mudou a sua forma de trabalhar. Na agricultura, quem tem que decidir ou não o quanto vai se digitalizar é o produtor e é o dia a dia dele mesmo que vai ser alterado. Então, o convencimento desse produtor é muito importante e mostrar o benefício para esse convencimento. Marcos, depois nós seguimos. Obrigado, Márcio. É realmente uma coisa incrível esse período que nós estamos vivendo, desde o surgimento lá da internet, agora a gente tem esses, talvez, vai ser o quê? Uns quatro ou cinco anos que vão ficar caracterizados como a entrada do digital no campo e desse período, com certeza, o primeiro semestre de 2020 vai ser lembrado onde aquele, as coisas foram empurradas, elas entraram por conta dessa história toda da pandemia, digitalização que você falou no campo, das próprias empresas, do sistema financeiro e as pessoas todas tendo que aprender a lidar com isso, quer dizer, eu não vi os números ainda, mas eu acho que esses seis meses de 2020 vão entrar para a história com a maior aceleração digital que nós já tivemos no campo brasileiro, no agronegócio brasileiro. E realmente, isso que você falou são coisas muito importantes que ainda tinha espaço para construção de margem. Nós tínhamos muito desperdício na aplicação de produtos, na gestão de áreas, e hoje eu costumo dizer que morreu o hectare, nasceu a gestão por metro quadrado, e isso tudo vai permitir ao produtor controlar mais os seus custos e construir margem num cenário de preços de commodities que ele não tem influência alguma. Então, realmente, eu vejo isso com muito ânimo, o que tem pela frente nessas suas primeiras palavras. Vou passar agora para a introdução do Diego, lembrando a todos que o Diego foi uma posição importantíssima lá na Vivo, está lidando com essa questão com o campo brasileiro. O Diego, então a pergunta vai assim, você está numa mega corporação, como é que... eu sei que o agro é vivo, isso é importante. Agora, como é que a Vivo está vendo o agro, como é que vocês estão vendo o agro, e as soluções, principalmente, que vocês estão pensando para impulsionar o agro brasileiro? Obrigado. Obrigado a você, Marcos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos nossos ouvintes. De fato, a gente tem uma... É bacana ouvir o que o Marcio comentou agora, que é essa evolução que o campo tem passado e cada vez mais uma adoção maior de tecnologias para que a gente aumente a eficiência de toda a produção, e de todo o ecossistema que está ligado ao agro brasileiro. E, principalmente, tem um ponto que eu acho que começo por ele, que é essa adoção de tecnologia, essa digitalização, ela naturalmente passa por uma mudança e adaptação de mindset, começa pelas pessoas. E, obviamente, não poderia ser diferente o olhar das empresas para esse segmento. Então, a gente, como vivo, tem, claro, um olhar muito criterioso para a evolução do campo, especificamente porque o agronegócio brasileiro concentra um percentual muito relevante do nosso PIB, e cresce cada vez mais, e, principalmente, nos tempos que passamos, a gente vê que, diferentemente de outros setores, o agro tem trazido um crescimento cada vez maior, e ele é um motor, é a força motriz por trás do crescimento da economia brasileira. E, quando a gente olha como um todo para o serviço de alocações, a gente entende que algumas linhas nas verticais estruturadas, efetivamente, são mais adequadas à exploração do agronegócio. A gente tem internet das coisas, que é justamente essa capacidade de você direcionar através de uma solução completa a tomada de decisão para o ganho de eficiência e automatização de processos, e, por meio dos dados gerados para a solução, é possível que a gente consiga mapear em tempo real e diagnosticar potenciais ineficiências que a gente tenha na produção, ou seja, tornar esse dia a dia muito mais eficiente, e aí, pegando um pouco do gancho que o Márcio falou, é trazer esse olhar para a agricultura de precisão que permite mapear essas áreas, apoiar no manejo, enfim, garantir e maximizar a utilização dos recursos. E como que a gente se estrutura para fazer isso? Eu acho que tem três grandes pilares estratégicos que a gente lida hoje. O primeiro é a conectividade, que é como a gente chega com o Hub para poder possibilitar que essas soluções de fato sejam utilizadas no agronegócio. O segundo é a criação de um sistema, porque não adianta nós, do nosso lado, acharmos que a gente consegue endereçar cento coisas sozinhas. Inclusive, isso foge um pouco da premissa do próprio Internet das Coisas. Uma das premissas básicas é você vai ter um insumo que é agregado a outro insumo se torna a solução. Então, a gente começa a conectividade, cria um ecossistema através de Big Data, IoT e serviços com soluções específicas para que o produtor comece a utilizar. Então, algumas coisas que fizemos ao longo do tempo. Primeiro, a gente criou uma estratégia vertical na companhia de IoT. Ou seja, IoT não é uma ação pontual nossa. IoT, na verdade, ela é uma estratégia que ela é horizontal na companhia. Em cima da estratégia de IoT, a gente começa com um pilar básico que é a conectividade, ou seja, aquilo que habilita as soluções acontecerem. Em cima dessa primeira base, a gente cria pilares específicos. Um desses pilares é o agronegócio. Então, a gente começou com um front de levar a conectividade cada vez mais forte para o campo e em que, pese que seja muito importante, não é algo trivial. A gente sabe que no nosso país, dado a dimensão continental que temos, é um desafio a gente levar e, principalmente, é um desafio de custos, porque a gente conseguir conectar o interior do Brasil, principalmente, além de levar um tempo, ele é um processo custoso. Então, a gente tentou se associar a muitas empresas que colaboram nesse ecossistema. A criação desse ecossistema é para levar para o produtor rural soluções que trabalhem em cima da conectividade para a gente se tornam cada vez mais cruciais. Então, eu acho que, recapitulando rapidamente, a gente fala de conectividade, que é o habilitador, fala de parcerias, que são as empresas referentes no mercado que compõem no nosso portfólio e, por último, a gente fala do endereçamento de soluções digitais que efetivamente possam contribuir com o produtor, principalmente, focadas em pressão climática e, principalmente, em maquinário inteligente. Maravilha! Muito obrigado pelos teus comentários iniciais. Daqui a pouco, nós voltamos, com certeza, com muito mais perguntas. O Diego, vou passar para o Anselmo. Anselmo, pedi para você contar um pouquinho da tua trajetória, que eu sei que é riquíssima, internacional aí, e contar a história da criação da Soliftec, como é que você está vendo a empresa agora? E aí, a pergunta genérica seria, como é que a inteligência artificial, na tua leitura, pode ajudar o agro? Bom, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Não vou me estender muito na companhia, acho que a Soliftec já é uma empresa bastante conhecida no setor do agronegócio brasileiro. Ela foi fundada por um grupo de engenheiros cubanos em 2007, uma empresa 100% brasileira. Hoje, a companhia é líder no setor em este tema de soluções digitais para o agro. a gente opera 7 subsidiárias no Brasil, em outros países de Latinoamérica, como Marco falou no início também, desde o em Lafayette indiana, onde estava a Universidade de Madrid. Vou directo à pergunta, acho que é o mais importante. E acho que a pergunta de com relação à inteligência artificial, se correlaciona um pouquinho da evolução deste tema de adquisição e tratamento de dados no campo. Para todos, podemos concordar que poucas atividades humanas estão sujeitas a tantas mudanças quanto o agro. O productor agrícola precisa lidar com um produto sobre o qual não tem controle sobre o impresso, que normalmente é uma commodity, com tantas mudanças de clima, etc. Isto traz na prática que existe um desfasagem entre o planejamento e a realidade que enfrenta o produtor dia a dia, onde ele precisa de uma constante adaptação a estas mudanças. É quase como um general em um cenário de guerra, tendo que tomar decisões no tempo todo. Se virmos isto de forma simplista, podemos pensar que bastaria ter acesso a informação de que o que está acontecendo um campo para não errar. E, de fato, as agites começaram inicialmente adquirindo dado um campo e tentando organizá-lo de maneira estruturada para o productor tomar a melhor decisão. A Solifed que não foi diferente, de fato, hoje existem centenas de usinas no Brasil, que é o centro onde começamos, o supercolero, que tem aqueles centros de operações agrícolas. Não é mais que uma sala onde se concentra toda a informação que provém do campo e desde onde se toman as decisões de controle da operação agrícola. Só que, se pensavam em este modelo ele tem mais de base. É que, na medida que os sistemas crescem e se incorporam cada vez mais dados, fica cada vez mais complexo para o productor enxergar qual é a decisão correcta no momento certo perante esse volúmen crescente de informações. Imagina se é difícil para uma usina, quando não será para um produtor, por exemplo, de grãos, onde uma fazenda tem muito menos estrutura, é mais difícil ter o pessoal disponível e capacitado para realizar os dados. De aí, é que a gente não basta captar dados e apresentar mesmo que de forma estruturada para o productor. Ele normalmente não vai ter tempo e muitas vezes perícia necessária para tomar as decisões. É dever da agitecha e noça também, por suposto, desenvolver ferramentas de controle automático, de inteligência artificial e outras para, a partir dos dados, construir insights claros e precisos de que fazer perante cada situação. O productor não quer um dado, precisa de uma orientação concreta, online, em tempo real, de qual é a melhor decisão a ser tomada a cada momento. E falo mais, precisa, no possível, que o próprio sistema decida e execute por ele. Eu acho que, em esse sentido, a ferramenta de inteligência artificial, desenvolvimento nos últimos anos dessas ferramentas, é um caminho muito importante para a gente construir soluções que realmente ajudem o produtor a executar sua função principal, produzir. também acredito muito, viu, Anselmo, e depois eu vou voltar contigo, pedindo para que você explique um pouco mais para as pessoas como funciona um sistema que vocês têm, vou deixar até uma curiosidade, o nome de uma moça e que o vídeo desse sistema funcionando no YouTube é algo assim que assusta até os mais conectados, mais conectadas as pessoas aí. Mas guarda o que vai falar. Deixa as pessoas curiosas aí, qual será o nome dessa moça e qual será esse vídeo aí, eu vou deixar para você falar daqui a pouco. Ô, Márcio, deixa eu voltar aí contigo um ponto que eu queria explorar um pouquinho mais, que é a preocupação geral das pessoas, né, é que você quando você está falando dessa situação toda do digital, nós temos dados, dados que estão sendo gerados, dados que estão sendo coletados e a discussão é muito grande sobre a propriedade desses dados, a confidencialidade desses dados, a integração desses dados, né, então, eu lembro que eu escutei uma pessoa falando tipo aquele joguinho, o Lego, que você teria peças diferentes que daí você consegue ver tudo, como é que você está vendo isso? Você acha que vão surgir algumas organizações ou já temos organizações que seriam proprietárias de dados de maneira confidencial que cederiam esses dados para o uso no sentido de ter essa agricultura de metro quadrado, enfim, como é que essa bagunça de quem que é dono do dado e confidencialidade do dado, como é que você está vendo isso para que caminho vai? Perfeito. Sem dúvida, a gente tem muito caminho ainda para percorrer em relação à propriedade do dado e o que fazer com os dados, mas é importante a gente entender que um dado sozinho ou uma camada de dados isolada, ela não vai responder muitas coisas. Quando a gente fala em digital, quando a gente fala em big data, o valor e as respostas, elas começam a vir quando a gente tem múltiplos dados diferentes. Em agricultura de precisão, eu costumo dizer que nenhum mapa sozinho, seja ele de fósforo, potássio, argila ou mesmo produtividade, vai responder tudo o que está acontecendo numa área. A gente tem que empilhar os diferentes mapas, ou seja, juntar diferentes dados para entender o que acontece numa área. quando a gente fala de dados e big data e a propriedade, o sigilo dos dados está cada vez mais em voga, é importante a gente transmitir para o produtor que se, por um lado, os dados dele têm muito valor e podem ajudar ele a tomar muitas decisões, talvez o dado dele sozinho em uma plataforma não tem tanto valor assim. uma comparação que eu vi numa publicação internacional que eu acho que é interessante para o produtor comparar, é se a gente voltar algumas décadas e existia um negócio que era fazer listas telefônicas. O telefone de uma pessoa sozinho, ele não tinha um valor tão grande a não ser para o círculo de pessoas que estavam em contato com ele. Mas no momento que alguém se propunha a juntar todos os telefones de uma cidade, compilar e transformar aquilo em uma lista telefônica, aquilo passava a ter um valor diferente do que o dado individual de alguém. Ninguém era remunerado por ter o seu número apresentado na lista telefônica, pelo contrário, algumas pessoas pagavam para ter destaque no seu número por causa do seu negócio, por causa da visibilidade. Quando a gente fala em agricultura digital e os dados da agricultura e a gente fala em propriedade de dados, a gente tem que sim ter os dados do produtor e a privacidade dos dados dele, mas ele também deve entender que alguns insights, algumas decisões só vão ser possíveis se o dado dele, por exemplo, for comparado com outros produtores da sua cidade ou região para que ajude a comparar e ajude ele a tomar a decisão. Um cuidado muito claro que tem que se ter é com o conflito de interesse e quem vai gerenciar esses dados. se uma empresa que tem um interesse comercial de vender ou comprar algo no produtor ela está compilando os dados, esse conflito de interesse pode não ser positivo para a comunidade e para o produtor e aí tem que se tomar os cuidados da privacidade do dado. Mas em relação às empresas de tecnologia, se o produtor não quiser compartilhar seus dados, talvez ele não tenha acesso ao bem maior que seriam os dados compilados. Voltando lá atrás, se todo mundo impedisse e dissesse olha, eu não quero ter o meu número na lista telefônica, a cidade talvez não tivesse a lista telefônica. E a gente tem uma grande dificuldade que é a padronização desses dados. Apesar de nós termos diferentes iniciativas em andamento aqui no Brasil, no exterior, de diferentes entidades tentando criar padrões para essa troca de dados, isso ainda é algo muito incipiente e isso dificulta ainda a gente ter essa evolução. E o que acontece, Marcos, quem é que vai gerenciar esse dado? A gente já vinha conversando. Na verdade, na minha visão, todos vão ter que se especializar em gerenciar dados. A gente não vai ter uma empresa especialista em gerenciar dados. As empresas de máquinas estão se especializando em gerenciar dados das máquinas, as empresas de insumos vão ter que trabalhar com dados, os produtores vão ter que trabalhar com dados. Então, o dado, a partir do momento que ele é um insumo importante na tomada de decisão, ele vai permear os diferentes elos da cadeia. E aí, a gente está ainda num passo inicial, mas de criar padrões que permitam essa troca de dados. interessante, não é? Quanta coisa acontecendo. Só uma brincadeira aqui que você falou em lista telefônica, acho que para as pessoas que estão aqui no painel, a gente imagina o que é. Minha filha de 15 anos, se eu falar em lista telefônica, acho que ela não faz ideia do que seja. Não sabe. Com certeza, é algo do passado, mas acho que o produtor médio que está nos assistindo ainda sabe o que é. Talvez os filhos dos produtores mais novos se lembrem lá daquilo que tinha na infância na casa dele, mas até os exemplos vão ficando desatualizados. Eu gostaria de adicionar algo, Márcio, com relação ao que você falou e que explicou muito bem, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas não sabem que existe uma ligeira diferença entre dado e informação. E realmente as ferramentas de inteligência artificial permitem tirar conhecimento mantendo o sigilo do dado do produtor. Colocar como um exemplo, você tem uma porteria e passou o João, Pedro e Maria. Essa informação pode ser confidencial, mas pode ser um bem público que passaram três pessoas que de as duas eram homens e uma mulher, você pode tirar informação de um dado mantendo o sigilo do dado. E só um complemento, uma questão que quando se fala em inteligência artificial e isso, a gente vê que até as legislações que hoje há implementação e discussão elas têm uma dificuldade de legislar sobre a partir que um algoritmo de inteligência artificial é treinado, se o produtor que é dono daquele dado pede eu quero tirar meus dados da plataforma, a gente não consegue destreinar este algoritmo que já foi treinado. Então, isso é importante que fique claro, o que é o dado bruto que esse sem dúvida é do produtor e o que é o dado compilado, o dado que teve processamento, teve algum trabalho de inteligência em cima que esse, na minha visão, deve ser propriedade de quem fez esse trabalho intelectual em cima do dado. Claro, mas é importante porque o produtor pode ficar tranquilo que esse dado pode ser sigiloso e ao mesmo tempo ele se beneficiar do conhecimento comum de todas as propriedades que estão ao seu redor e do resto do sistema. É normalmente um incentivo, que você, por exemplo, se você cede o teu dado e tem direito a receber as médias, já é uma informação de relevância para o produtor porque ele pode se comparar em cada indicador como ele está performando em relação a média, em relação... Como está melhor e pior, e incluso as ferramentas de recomendação de quais são as melhores acções a tomar para corrigir, ou seja, para você entender a melhor, valores melhores. E por outro lado, a gente como país agora inclusive participa de uma discussão que é vanguardista, que é efetivamente como é que você vai tratar e armazenar esses dados. Então, eu acho que tem dois pontos importantes, porque os dados por dados, eles não te permitem tomar uma decisão efetiva, mas os dados trabalhados e principalmente agregados de uma forma que você consiga transformá-los em sites, de fato, retornam para ti a possibilidade de tomada de decisão. Sem que você tenha isso bem estabelecido e principalmente essa capacidade de compartilhar os dados, fica difícil você trabalhar em cima da informação e naturalmente trazer o benefício que seja simplesmente o dado ou uma inteligência artificial que trabalhe em cima dele, esses benefícios podem trazer. Eu acho que a lei de proteção e a lei geral de proteção dos dados vem um pouquinho a tentar regular esse processo a partir precisamente dessa fúria que todo mundo tem em relação ao sigilo do dado como deve ser ou não deve ser usado. Mas existem muitas formas de usar um dado e gerar um bem comum mantendo o sigilo proprietário do dado bruto, bruto como o Paulo Márcio. Nós temos uma pergunta do Ricardo justamente sobre esse tema que você tocou Anselmo e o Diego também. Talvez Marcio você puder comentar um pouquinho você vê com bons olhos qual é a tua avaliação da lei geral de proteção dos dados e eventualmente o Anselmo e o Diego se quiserem comentar um pouco mais sobre esse ponto a gente já abraça aí a pergunta feita pelo Ricardo. Certo. A lei geral quando estava em discussão existia uma dúvida como ela se aplicaria para a agricultura e talvez especial para a agricultura de precisão porque é justamente a questão de como eu torno anônimo um dado que pode conter uma informação de geolocalização dentro de uma propriedade. Mas vencido essa discussão e hoje ela vai se aplicar para todos os setores agricultura inclusive é importante a gente ter um ordenamento e uma segurança jurídica com normas claras do que pode e o que não pode se fazer com o dado. Então eu acho que nós termos um nível de preservação e um nível de proteção dos dados é positivo da forma que a legislação acabou sendo construída ela permite a inovação que esse era um outro temor que o setor tinha que se tivesse uma legislação tão engessada que não se permitisse a inovação em setores por exemplo como a agricultura digital. Da forma como a lei está feita e está entrando em vigor eu acredito que ela é sim positiva por dar uma proteção para o produtor mas também dá uma possibilidade para as empresas de tecnologia explorarem novos serviços e novas possibilidades. a gente tem que só cuidar para não começar a criar outras legislações e a gente tem acompanhado já surgiram projetos de lei tentando regulamentar especificamente os dados agrícolas que daí talvez a gente vai começar a criar restrições para a inovação e para a agricultura digital. Esse talvez seja o ponto. Diego, deixa eu pedir a tua opinião e já pedir para você dar mais dois comentários rápidos que tem uma pergunta do hermano para você que modalidades de infraestrutura de conectividade a vivo tem considerado no momento só celular ou também LP1 ou LORA que há e explica um pouquinho também para as pessoas que estão nos assistindo que falam muito de 5G mas não sabe exatamente o que é se eu puder aí em dois minutos o que é o 5G o que vai melhorar como é que funciona e aí você abraçar também essa questão da pergunta específica do hermano e se você vê positivamente tal como o Márcio e o Anselmo a lei geral de proteção de dados De fato Marcos vejo muito positivamente porque eu acho que é importante que a gente tenha essa discussão para resguardar os dois lados da relação seja aquele que proveu o dado seja aquele que utiliza o dado então eu acho que a gente está na vanguarda da discussão óbvio que tenha pontos de atenção importantes para que o excesso de zelo talvez não trave a inovação mas de fato que o LGPD ele é crucial para nortear a utilização de dados e é um sentido de proteção importante sobre a pergunta do hermano que tipo de modalidade de conectividade nós temos então a gente hoje quando vai ao campo leva o 4G já como padrão só que a gente todas as vezes que ativa um 4G a gente automaticamente cria duas tecnologias que servem diretamente para o IoT que a gente chama de LPWA que é um acrônimo em inglês para low power wide area ou seja uma frequência que trabalha com mais baixo e mais ampla e a gente leva tanto o NB IoT como o LTM então respondendo a pergunta sim a gente quando ativa o 4G automaticamente o produtor que contrata a nossa conectividade ele passa a fazer uso também caso ele tenha device que conversem com essa tecnologia o NB IoT e o LTM e sobre o 5G que eu acho que era a segunda pergunta certo Marcos era o 5G? isso sobre o 5G sobre o 5G naturalmente as pessoas tem uma curiosidade muito grande mas o 5G ele é a evolução natural da nossa rede atual do 4G ou seja é a quinta geração das redes telecomunicações no modelo 3GPP e a diferença básica entre o 5G e o 4G é obviamente uma melhora da latência entre a conexão do dispositivo com a rede e principalmente uma capacidade de transmissão de dados mais efetiva maior agora um ponto que é importante é que as aplicações que nós temos hoje para IoT e para a digitalização do campo elas rodam muito bem no 4G eu digo para ti que o 5G ele tende a adicionar mais valor porém o 4G hoje habilita boa parte de tudo aquilo que a gente precisa fazer então eu te dou um exemplo a gente habilitou há pouquíssimo tempo atrás uma rede privativa para a Vale do Rio Doce para rodar caminhões autônomos ou seja e a rede privativa em que a Vale está utilizando é o 4G as soluções hoje que nós temos de rastreamento de maquinário inteligente para o campo de transmissão de dados no geral roda muito em cima do 4G então aquilo que a gente já oferece hoje como tecnologia ela suporta muito bem mas claramente essas redes foram preparadas para uma evolução natural e quando o 5G for uma realidade no Brasil em termos mais amplos fatalmente os usuários contrataram a nossa conectividade vão automaticamente fazer uso disso no entanto tem algumas notícias na mídia da efetividade do 5G em DSS ou seja o compartilhamento dinâmico de espectro que é um primeiro gostinho do que é o 5G mas eu só queria ressaltar eu acho isso importante que tudo o que a gente precisa fazer hoje para a digitalização do campo ele funciona e é um habilitador ultra importante mas só respondendo a pergunta o 5G é a evolução natural da rede 4G que permite aqui uma menor latência entre o dispositivo e a rede principalmente uma maior capacidade de transmissão de dados legal Diego obrigado pelo esclarecimento e só uma última perguntinha minha bem rápida porque fala minha compreensão é pouca então nós estamos no dilema de optar entre a chinesa e a americana não pode ser as duas elas não podem conviver num local só uma dúvida minha rápida tem que ser uma opção essa é uma discussão bastante ampla hoje em dia e acho que está até um pouco mais polarizada em outras o que eu acredito e a gente olha isso com bons olhos é que a competitividade entre provedores de tecnologia ela é sempre saudável mas eu acho que aqui a decisão entre um provedor chinês ou um provedor sueco ou um provedor finlandês ou um provedor americano ela passa por outras esferas que não somente a tecnologia pura eu acho que a competitividade é importante mas eu acredito que essa discussão ela está enveredada por outros argumentos que não são somente a tecnologia mas o que a gente entende é que a competitividade entre provedor de tecnologia ela é saudável para todos porque você tem um ganho automaticamente em custo e isso é importante legal obrigado Márcio deixa eu devolver a bola para você tem uma pergunta do Pedro aqui bastante interessante ele diz o seguinte que nós temos muitas leis no Brasil que tentam assegurar a privacidade dos nossos produtores como assegurar que empresas localizadas fora do Brasil que portanto não estão submetidas a lei geral de proteção de dados que estão em outro ambiente institucional como assegurar que elas não vão utilizar dados de produtores brasileiros ele cita um exemplo aqui que é o imaginamento da produção brasileira e antecipação de volumes de safras e outras coisas que podem permitir a esses agentes operarem no mercado enfim tendo uma informação privilegiada de dentro do território brasileiro como é que você vê isso a lei brasileira ela estaria inibindo a inovação local enfim joga uma luz para a gente aí em cima dessa questão é interessante a questão do Pedro e ela é muito clara como no nosso mundo atual todas as legislações tem limitações de até onde elas podem ir até onde elas se aplicam os satélites hoje o Brasil não consegue proibir que se batam fotos de satélite do seu território então todo mundo que estiver usando imagens de satélite não estiver baseado no Brasil obviamente não vai estar sendo não vai estar dentro da legislação brasileira mas o que eu comentei antes eu acho que nesse sentido LGPD ela acabou conseguindo chegar a um bom termo que ela protege para algumas questões importantes o produtor sem inibir aí não a inovação ela é contemplada e ela é prevista pela LGPD então obviamente quem está fora e tudo que estiver feito do espaço não está na nossa legislação ela não se aplica mas a gente tem que por outro lado alguém que esteja presente no Brasil e mande dados para fora tem que estar avisando o produtor e isso é algo que faz parte da nossa legislação o produtor tem que ser avisado se algum dado dele vai ser processado fora do Brasil então o produtor vai saber olha no momento que meus dados estão indo para fora do Brasil talvez não estejam mais cobertos por essas proteções presentes aqui na nossa legislação mas é importante por outro lado a gente ter esse equilíbrio da inovação porque claramente a gente vê possibilidades de uso por exemplo sem escrúpulos de dados de produtor para manipular mercado para manipular negociação de compra e venda então é importante por um lado dar segurança e proteção para o produtor mas sem inibir a inovação a gente ter um estado totalmente sem nada de legislação talvez alguns mercados conseguissem trabalhar bem mas dentro das discussões que se teve de uma legislação talvez muito restritiva eu acho que a gente tem hoje uma legislação adequada que permite a inovação e dá alguma proteção para o produtor que bacana Omar eu fiquei muito contente eu vou levar essa minha alegria do debate de hoje três pessoas do ramo entendidas elogiando uma evolução do setor público brasileiro com certeza vocês devem ter sido questionados e contribuíram que é a lei geral de proteção de dados que coisa bacana saber que tem algo que o setor privado gostou que avançou e que realmente vai trazer melhorias Anselmo uma pergunta para você desculpa Marcos só fazer um complemento em relação a isso e aí eu acho que é importante não é algo simplesmente do público que ficou bom é uma legislação que foi criada com muita participação da sociedade das entidades e da representação então nós lá enquanto Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão durante três anos acompanhamos as discussões demos visões do agro assim como outros setores fizeram de outras áreas então acho que no momento que a discussão é posta de uma forma clara e aberta a gente consegue enquanto país chegar a boas soluções desde que haja o diálogo a conversa para a gente ter as melhores soluções mas de fato você até pode fazer um comentário aqui que é interessante nessa esfera pública quando a gente olha além do LGPD tem outras ações que podem contribuir diretamente não diretamente ligadas a dados mas contribuem diretamente para a evolução no campo então você veja a adoção de tecnologias como a IoT a gente tem hoje uma discussão aberta sobre a redução do Fistel que automaticamente melhora o custo de eficiência de soluções para o produtor rural e na verdade para o utilizador de tecnologia como um todo tem a discussão da utilização do Fust que era destinado ao serviço fixo e agora existe uma discussão para a destinação para o serviço móvel ou seja tem algumas ações ocorrendo que trazem esse benefício existe o LGPD por uma frente eu acho que de fato que o Márcio comentou é importantíssimo que é o trabalho da sociedade nesse acompanhamento tem outras também de frentes públicas que tendem a ajudar bastante a evolução da adoção do serviço no campo maravilha tem um comentário também do Mário aqui a importância de que os produtores tenham mais informações sobre a questão do solo da propriedade porque de regiões já são conhecidos através de rastreamento de satélites e outros o qual acho que todos aí concordam e tem a pergunta que tinha sido feita lá atrás que eu vou voltar aqui para o Anselmo que vocês precisam né Anselmo para botar para funcionar todo o pacote que a Solimtech oferece a conectividade é algo importante então foi uma uma das perguntas aqui que foi feita pelo Edvard que é o grande problema da ação digital no campo que solução tendência você ver para melhorar essas conexões e como vocês setor privado Solimtech contornaram esse problema e estão crescendo com esse problema né bom sim vamos a realmente assim existe um esforço de as operadoras como o Diego aqui falou da última da Vivo importante em levar a conectividade do campo e existem outras iniciativas em andamento algumas impulsionadas pelo governo a partir do plano nacional de Yuanqi lançado em 2018 e outras pela iniciativa privada como por exemplo a Associação Conectar Aco na qual a Solimtech faz parte muitos também sabem que as nossas empresas têm uma rede de telemetria própria como a Solimtech era desenvolvida realmente como uma alternativa para aquele lugar onde não existe cobertura de telefonia celular mas para nós evidentemente conectividade com o e-mail para levar a ser asertiva e possível nossas soluções não é um fim em si pelo tanto assim quando se fala de conectividade também não é a última limitação que a gente tem em campo é uma limitação importante existem alternativas sim mas evidentemente tem que haver um esforço colectivo para levar a ver mais conectividade do campo hoje sei que a pergunta tem muito a ver porque o mercado sabe que a gente está levando conectividade para fazer nossa solução própria mas também é importante que saibam que todas as iniciativas que estejam direcionadas a elevar a conectividade entre 3G e 4G nunca a nossa empresa apoiar de fato mais da mitad de um pouquinho mais da mitad de nossos clientes tanto no Brasil como em Latinoamérica e o 100% por suposto de nossos clientes nos Estados Unidos estão em áreas de cobertura 3G e 4G a gente se serve dessa conectividade mais sim é um desafio não é um único um estudo da Embrapa Informática Agropecuária que levantou a partir da visão dos produtores e dos prestadores de serviços de as limitações para levar tecnologias digitais ao campo e desde a visão dos produtores conectividade é uma das 14 limitações que eles listaram e uma das 8 que as empresas prestadoras de serviços listaram não é a única limitação incrível né Anselmo só para voltar aquela curiosidade nós temos 2.500 pessoas perguntando quem é porque como é o nome que vocês homenagearam para o sistema de inteligência artificial e o que ela faz conta um pouquinho para as pessoas de inteligência que a partir do enorme volume de informação que nos acompanha tem hoje de 9 milhões de hectares de tecnologia que está instalada e que é uma ferramenta que a gente quer que esteja destinada a ser o assessor omnipresente do produtor construindo um site para o produtor não só a partir das informações das suas propriedades mas de todas as propriedades que os circunam e outros players do mercado incorporando por tanto conhecimento que vai muito além da própria facenda Alice está presente em todas as plataformas seja nos computadores de abordo para ajudar aos produtores seja em tablets e celulares para líderes e histórias assim como as plataformas novas em internet e a ideia é ela seja o eixo que analiza os dados e dá um insight ou seja não uma informação crua mas um direcionamento de que fazer em cada momento como o Marco falou tem vídeos em internet que podem assistir não temos muito mais tempo para falar essas coisas aqui Obrigado Anselmo eu convido todo mundo para assistir porque tenho um orgulho muito grande de saber que isso aí foi gerado por uma empresa brasileira Alice você fala Alice mas é Alice e no YouTube vejam lá Solimftech Alice no YouTube que vocês encontram um vídeo curtinho mas ele você assiste e fica assustado para onde nós estamos indo impressionante eu tenho aqui uma outra pergunta que eu vou direcionar aqui para o Márcio que vem do Paulo Márcio o que você pensa eu tenho o meu pensamento a minha resposta mas ele está perguntando o que você acha do papel das associações de produtores e das cooperativas que você sabe estão ficando cada vez maiores também num processo de consolidação muito intenso de renovação da gestão eu tenho o privilégio de acompanhar muitas delas é impressionante também a evolução administrativa das cooperativas elas têm um papel importante você acha tanto na data quanto na gestão de dados dos seus membros e qual que é a função que você vê para eles aí perfeito sem dúvida as cooperativas e outras associações tem um papel muito importante nós temos que lembrar que nós temos diferentes escalas de produção no Brasil e assim como nós temos usinas e grandes grupos que tem o seu corpo técnico interno para adotar tecnologia tomar as decisões buscar as novidades nós temos uma gama de produtores de menor porte em que eles terem o conhecimento e a condição de individualmente fazer o investimento é muito difícil então assim como nós vimos cooperativas por exemplo na região sul sendo uma das grandes difusoras de tecnologia como a agricultura de precisão sem dúvida as cooperativas vão ter um papel importante nessa organização e concentração dos dados dos produtores e orientação para a agricultura digital ele também pergunta sobre as dificuldades para a gente adotar a agricultura digital se é na parte da coleta dos dados ou depois no processamento me parece que nós ainda estamos para muitas atividades numa etapa inicial que a gente tem tanto dificuldade de ter os dados de forma organizada de diferentes fontes quanto para depois compilar e tomar a decisão então como uma tecnologia ainda inicial nós temos ao meu ver a necessidade de uma mudança de mentalidade de cultura que é o produtor passar a valorizar a organização dos dados e ter isso cada vez mais importante como algo que vai ajudar ele ali para frente eu brinco que tem muito produtor que se tu perguntar qual foi a semente que ele usou dois anos atrás talvez ele não lembre poxa e a semente é um insumo tão fundamental que isso devia estar na ponta da língua ou pelo menos organizado de uma forma fácil de se rastrear então se não tem informação da semente quem diria informações sobre como é que foi o clima nas últimas safras ou que decisões de gestão e de manejo foram tomadas então a partir do momento que a gente tiver essa mudança cultural dentro da cooperativa da associação mas principalmente na cabeça do produtor de que o dado deve ser organizado porque isso vai permitir que ele tome decisões melhores na frente e tomar decisões melhores para aumentar a produtividade e a lucratividade aí sim a gente vai conseguir tornar a agricultura digital cada vez mais disseminada porque não adianta a gente ter ferramentas e ter os melhores softwares e as melhores tecnologias se o produtor não entender qual a vantagem daquilo para ele se a gente colocar seja a mais moderna ferramenta de inteligência artificial para um produtor que não está convencido da importância daquilo ele vai ou questionar o dado ou daqui a pouco até a ferramenta vai dar o insight como o Anselmo falou e daqui a pouco ele não vai seguir o insight da ferramenta então é importante em eventos como esse a gente lembrar da importância da mudança cultural da valorização da decisão técnica da decisão baseada em dados E Marcos até colaborando um pouco com o ponto do Márcio sobre a questão das cooperativas a gente tem visto cada vez mais presente uma discussão das cooperativas com as operadoras principalmente em levar o conhecimento e esse ponto que o Márcio falou para mim é crucial principalmente para o pequeno e médio produtor muitas vezes ele ainda talvez não tenha acesso a essa tecnologia ele não conheça e a cooperativa para trazer analogia seja conectividade seja soluções ela é a porta de entrada então a gente tem visto e tem trabalhado cada vez mais forte e eu acredito que esse papel da cooperativa para o pequeno e para o médio para levar conhecimento para falar junto aos grandes provedores de solução isso de fato é crucial tem um papel importantíssimo Marcelo palavra contigo eu queria estava escutando o Márcio e tem com relação a esse tema da adopção pelo produtor da tecnologia há um elemento importante aí porque para mim o produtor não vai incorporar plenamente essas tecnologias se não tiverem uma clara percepção da relação custo-beneficio que cada solução em concreto traz porque a prática que encaixa com o risco quando adquire determinada tecnologia ele e o produto necessita honrar seus compromissos independientemente do resultado da safra por tanto ele precisa enxergar claramente os benefícios da adopção das tecnologias as ferramentas digitais precisam convertir-se em parte indispensável do processo dele como é hoje a maquinária ou o insumo então é muito importante que a gente tenha em conta que tem que ficar claro para o produtor assimilar e adoptar uma tecnologia que ele vai ganhar dinheiro com isso e que ele ganha é claríssimo como ele constrói margem com isso eu acho que é a é a questão principal não vão atender apenas mais nós somos todos elementos construtores de margens para quem nos usa isso é básico tanto a vivo quanto nós todos aqui né o Diego vai para você um comentário o Maxwell e aí essa é a última pergunta peço perdão que nós vamos ter que encerrar aqui o Maxwell ele está preocupado como nós todos estamos né naquelas leis que são criadas para não serem cumpridas e ele comenta aqui sobre a rastreadibilidade de frutas verduras e legumes né é uma normativa que veio para ficar ou não vai ser cumprida né como é que é um pouco a tua leitura aí Diego eu acho que Marcos a questão da rastreadibilidade ela vai ser crucial até para a gente conseguir entender origem e destino dos produtos né e trazendo um pouco ao início da nossa discussão a tecnologia que a gente leva as soluções que a gente leva ela tem que ser porteira para dentro mas também porteira para fora então é importante muitas vezes para o consumidor saber a origem do alimento ou muitas vezes para quem comercializa determinado insumo entender na cadeia se ele chegou de fato ao porto se ele está chegando de fato ao cliente final como é o trajeto se se perde se tem algum tipo de dano se tem algum tipo de interpédio enfim o que eu acredito é que e a gente tem visto isso tá muito pedido de clientes nossos a gente tem trabalhado desde que começamos a implementar conectividade com grandes grupos principalmente o pedido de monitorar 100% da saída da produção até a chegada ao destino final então eu acho que esse independente da lei ou não é um asset importante para o produtor né e principalmente para quem consome monitorar a saída a origem e destino e existem tecnologias para isso e você consegue controlar 100% esse custo de produção e esse dado inclusive vai ajudar principalmente saber rota mais efetiva produtor mais efetivo transportador mais efetivo e assim por diante então tende a trazer vantagens competitivas importantes para o dia a dia Diego eu não só concordo como assino embaixo da sua declaração e creio que pós-pandemia as exigências nessa linha aumentam não só no Brasil como nas transações internacionais e isso aí na minha leitura vem para ficar pode ter alguma dificuldade inicial mas é um passo no sentido de maior transparência segurança né acima de tudo eu vou passar agora para um rápido encerramento de cada um de vocês e pedindo assim para facilitar quem entrou agora na reunião e está fazendo um resumo do que levar para casa eu queria pedir ao Márcio Anselmo e Diego nessa ordem se vocês podem deixar duas ou três mensagens importantes para as pessoas que estão nos ouvindo no sentido do crescimento a partir disso que a gente debateu aqui duas dicas importantes ou três dicas aí fica a critério de vocês Márcio passo para você primeiro então para encerrar agradeço mais uma vez o convite e a mensagem para ficar é que a agricultura digital passa pela profissionalização da gestão baseada em dados as ferramentas digitais de tecnologia ela vem para viabilizar e facilitar a vida do produtor mas se a gente não tiver a mudança cultural de mentalidade em que a informação e o dado passam a ser um insumo essencial na gestão a gente vai ficar com a tecnologia só para ser vista o aumento de produtividade o aumento de eficiência vai ocorrer a partir do momento que o produtor entender isso como uma ferramenta para ajudar ele a produzir melhor legal consegui anotar aqui os dois pontos Lancelmo vamos lá eu vou falar então um ponto para o lado de as empresas de tecnologia uma recomendação para as aitex já que existem muitas aitex novas no Brasil que estão começando e assim entenda uma coisa o produtor brasileiro é extremamente sofisticado com relação a outro produtor portanto se você consiga que suas tecnologias sean aceitas pelo produtor brasileiro essas tecnologias podem ser aceitas pelo resto dos produtores no mundo confiem nisso é uma visão que a gente construiu quando internacionalizou a companhia e realmente se faz muita tecnologia boa para o agro no Brasil eu tenho essa percepção também viu Anselmo viajando o mundo fazendo apresentações e participando de eventos congressos nessa área na minha opinião o Brasil está na frente eu acho que se na genética de plantas a gente está um pouco atrás ainda na geração de princípios ativos e outras questões que a gente sabe eu acho que nessa parte do digital da gestão do campo desse monte de startups dos nossos jovens de engenharia e estão montando nessa parte quando o pessoal me pergunta eu acho que nós somos a referência mundial nem a Califórnia está junto com o que nós estamos gerando eu assino embaixo da tua declaração e se alguém não gostar vem para o peito aqui que nós vamos conversar e brigar Diego e você o que você recomenda para quem está nos ouvindo aqui pontos de reflexão para o nosso resumo do painel Marcos assim até para complementar o que você acabou de comentar eu tenho a sugestão que é empreenda empreenda se você empreende esse negócio empreenda e saiba que a Vivo principalmente se estruturou para que a tecnologia a conectividade estejam disponíveis para o produtor rural e principalmente a gente tem cada vez mais o empreendedor brasileiro a trazer soluções para a gente e agregar essas soluções ao nosso portfólio então essa é a mensagem que é importantíssima empreenda e a gente aqui principalmente está de portas abertas a avaliar essas novas empresas novas startups focadas no agro porque faz todo sentido e é a força motriz por trás da economia brasileira então a mensagem seria empreenda porque de fato vai trazer bons frutos a gente tem visto isso acontecer que bacana né olha eu queria agradecer o pessoal que me convidou para moderar todo esse esforço da nossa agri-show digital porque eu conheci três pessoas hoje aqui fascinantes né pena que ainda digitalmente teremos a chance de conhecer pessoalmente agradecer Márcio por um detalhe que vai começar a aparecer nas minhas palestras agora que é um slide sobre a lista telefônica e vai dar para contar um pouco sobre isso também mas vocês foram sensacionais sabe passou voando aqui esse tempo e eu agradeço muito a organização a chance de ter convivido com vocês vamos trocar agora nossos contatos whatsapps e ver se a gente consegue crescer juntos devolvo a palavra para os nossos chefes aí agradecendo muito essa chance é isso aí Marcos olha realmente sensacional e realmente passou voando viu em nome da Grishow Experience agradecemos esse conteúdo muito bom muito enriquecedor que acabamos de assistir agradeço ao nosso moderador ao Marcos Fava Neves que é professor da FEAUSP criador da plataforma doutoragro.com e também agradeço aos nossos participantes que possibilitaram essa importante discussão e também aos nossos patrocinadores Solimfitec e Vivo Empresas e muito obrigada a você que nos acompanha afinal de contas esse conteúdo aqui foi pensado para você que é doado e aí que é doado e aí que é doado